O acústico é de 97. E como que foi, do cabeça dinossauro até acústico, o que que acontece? Saem alguns integrantes? Saiu o Arnaldo, o Arnaldo saiu, é. Mas foi um período de muita glória, eu acho, né? Foram discos muito bem sucedidos. De muita gritagem. E o acústico, quando ele chega, realmente, aí tem uma outra virada, né? Porque aí, realmente, a gente chegou num público que talvez nem ouvisse rock. Acho que aí a gente subiu um pouquinho a cabecinha, assim, aí a gente ficou um pouco... Ficou um pouco afetado. É, porque a gente, cara, a gente começou a tocar... Vem de 1.7 milhão, né? É, foi muito sucesso. A gente começou a tocar em estádio, a gente ia pra Brasília, a gente fazia sessões duplas num ginásio de 15 mil pessoas. Nossa! A gente, tipo, fazendo no interior... A gente ia achar rockstar. É, a gente viajava com dois ônibus e duas carretas, porque a gente tinha seis músicos, tinha uma orquestra. É, a gente virou um artista muito popular. Talvez o artista mais popular daquele ano no Brasil éramos nós. E junto com tudo que a gente já tinha feito, isso deu uma sensação louca, né? É, enfim, eu lembro da gente fazendo tardes de autógrafo em shopping, assim, assim... Curitiba, né? Lotado, com histeria, assim, a gente tendo que sair com guarda. Nossa! Loco e ninguém inacreditava, porque a gente já não era mais garoto, né? Era o quê? 15 anos de carreira, mais ou menos? É, a gente já tinha 30 e tantos, né? Então a gente até achava meio engraçado, assim, a gente achava... Eu acho que alguém da banda comentou, né? Falou, pai, vocês já foram mais famosos, tipo o Raimundo? Não era alguém? Eu lembro desse comentário. Tem, tem. Porque o pessoal mais novo não tinha ideia de quem eram vocês e, de repente, é apresentado de novo, estoura de novo. É, é isso mesmo. É, foi isso mesmo. É uma nova geração. Foi um momento muito bom. E a ideia do acústico vem da MTV? Como que funcionava? Não, era o formato que tinha lá, a disposição das bandas que quisesse fazer. E eu lembro que, para dar o mérito para o cara certo, eu acho que o Sérgio Afonso... Que era o presidente da Warner. Da Warner Music, ele... A gente, não é que a gente não quisesse fazer, mas a gente talvez achasse que não fosse a hora. Que preguiça, né? De fazer um... Uma hora a gente faz, né? Que negócio. E ele insistiu muito. Ele falava assim, cara, as músicas de vocês têm... Se vocês abaixarem a bola, as pessoas vão prestar atenção na letra, no que vocês estão falando, isso vai ampliar muito o público de vocês. Ele tinha essa visão. E ele estava certo. Estava certo total, né? Logo de cara foi sucesso, não foi? É, foi já... Também foi tipo cabeça de mausauro. Foi instantâneo. Na gravação, quando a gente gravou no Teatro João Caetano... Era uma sessão? Vocês gravavam duas e pegavam a melhor das duas? Ou era uma sessão, valeu, valeu? Eu não lembro, cara. Foram dois dias, né? Não, foi um só. Um só. Um só. Foi muito sucesso. E aquela coisa de já ter chamado Marisa Monte, Jimmy Cliff... Fito Paz. Fito Paz. Então... E o próprio Arnaldo, que já tinha saído, né? O convidado. O curso, né? Foi muito bem sucedido, assim. E foi meio também imediato, assim, o sucesso. E a gente estava, assim... Com o Manuel Poladinho, que era um cara que tem seus defeitos, mas tem muitas virtudes também. Eu acho que ele fez o nosso... Ah, foi com ele que eu conversei. Na época do clipe, era ele. É, ele é um empresário. O escritório era lá na... No Itaim. No Itaim, né? Ele tinha muitos méritos. Ele acho que ele fez... A coisa acontecer em alto nível. A coisa ficar grande, entendeu? Entendi. E... E os shows maiores também. É, shows grandes. A gente trabalhou pra caramba, mas era realmente um prazer. Era ótimo. Porque parecia um sonho. Eu toparia fazer aquele sucesso de novo. Estou preparado. Pode vir. Eu, sim.